Bom dia, especial para o nosso que está lá na casa. Hoje eu não tenho únicas responsáveis de empresa EDEC, para o negócio, eu não sei, o negócio elétrica existe mais. Ele vive e fica entre as empresas, e a única empresa é EDEC, que é responsável pela distribuição de energia. Eu não tenho únicas responsáveis ali, para eu falar um bocadinho sobre prevenção que não pôr em tênis nesse tempo de chuva ali, com esse fio que não pôr em contra, para não evitar algumas situações. Bom dia, Avelino. Muito bom dia. Muito agradeço por aceitar os convites ali conosco, para bem esclarecendo algumas coisas ali na show da manhã. Sim, sobre esse tema que a nossa fala ali, que é prevenção que deve ter na época da chuva, eu sei que a luta flã, nessa época da chuva, a luta aconselha pessoas a não tocar na cabos elétricos, a não andar descalços, principalmente nas zonas que tem tcheu fios, na chão inteirado, e a luta aconselha também pessoas a mexer nas estruturas elétricas, como a portinhola, quadro contador, armário de distribuição, ou também postes, para morrer por estar sujeito a choques elétricos. Em caso de hoje, a pessoa se mexe naqueles estruturas lá, que eles utilizam a linha grátis, que é 851.11, para fazer denúncia, para morrer em época mais suscetível de não ter ocorrência de avaria. Então, qualquer ação de pessoas que querem adequadamente e preparado, pode causar situações de interrupção de fornecimento. Assim como a luta aconselha pessoas também, até sempre, em casa, dispositivo que te permitisse ter iluminação, em caso de houver alguma avaria, principalmente durante o período de noite, e que tiver disponibilidade de energia para que fique no seguro. Exatamente. E a empresa IDEC também está tendo um plano, por exemplo, nesse momento ali, tem algumas zonas que têm os seus fios expostos, não é? Em alguns planos, o espanhol se tenta colmar até isso, nesse tempo de Chuba ali? Sim, sim. Nessa época de Chuba, principalmente, todo ano é uma época que verifica as suas situações de avaria, provocado por situações de roubo de energia, tanto nos cabos subterrâneos como no aéreo, sabendo de que um cabo subterrâneo em tensão e em contato com a água, provoca curtos-circuitos, e que esses curtos-circuitos acabam para provocar avaria e que acabam por causa de interrupção de fornecimento para os seus clientes. Então, com isso, nosso plano, sempre nas épocas de chuva ali, o número de avaria mais que duplica em relação ao período normal, então, Nuta reforça a nossa equipa de avaria, Nuta prepara a nossa equipa de intervenção com EPIs, equipamento de produção individual adequado para a trabalha na chuva, a nossa fala de botas e outros máscados também para a trabalha na chuva, Nuta faz a ação de sensibilização também, junto de pessoas mostrando, de facto, os riscos associados à roubo de energia na época de chuva, Nuta aconselha pais encarregados de educação e pessoas na sociedade também para ser sempre atentos a situações de fios inteirados na chuva, fios estadísticos de poste, mora de anufla, pessoas estão muito mais suscetíveis de ir para um choque elétrico, até porque uma pessoa amaldiada, por exemplo, que está ainda num coque e chuva, se a resistência desse próprio corpo é muito baixo, é muito mais suscetível de corrente passa nele, portanto, Nuta faz tudo que é o trabalho associado para que não evite constrangimentos nesse período de chuva, assim como junto com entidades municipais, Câmara Municipal, Nuta promove ações de poda de árvore, mas não sei, mas nas épocas de chuva não tem tendência de queda de árvore, às vezes cai sobre com esse cabo que está passando no caminho de árvore, então, portanto, Nuta precaver tudo que é as situações. Exato. E agora nas situações de, por exemplo, se eu acabo de falar, às vezes nesse tempo de chuva ali, tem alguns fios que podem estar mal ligados, acontecem situações que tem um pequeno curto-circuito. Em que esse caso, o Lacozzi, que pessoas podem fazer na casa, por exemplo? No caso de haver curto-circuito? Em caso de haver curto-circuito, as pessoas sempre chamam elétricas, nunca que têm tendência, ele vai mexer para resolver isso, para morrer. É um momento que a água é em contato muitas vezes com o cabo sob tensão, tem estado a provocar, tinham incêndios na rede, na postes, nós já não tivemos postes que queimam completamente durante a época de chuva, tinha o local de atrapalho de incêndios, é uma época de muita sobretensão sobre a equipa de avariados elétricos. Não tem, num dia, várias avarias, a equipa às vezes trabalha de cedo para a noite, da meia-noite, da outra passa, tudo não resolve avarias. Então, é uma época, não tem incêndios sempre, pequenos incêndios para ali e para lá. Então, portanto, não dá para a pessoa sempre, é que se tiver situação de que ela chama a empresa, que é que está disponível para dar resposta nesse sentido. E tem algum contato gratuito naquele caso, não é? Sim, 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 tem um contato, Mariano Fla, 800 e 51, 11, que pessoas podem chamar sempre, não tem um contato de centro, não tem um back, um back-office lá no nosso serviço, que está atrás de 24 horas, a equipa Piquete. E tem situações também que a hora que, por exemplo, se queima aqui daquele curto-circuito, que pega lume muitas vezes, pessoas têm tendência da cuterra, da coapa, apaga, que as situações lá é perigoso muitas vezes? É perigoso, é perigoso, principalmente, Mariano Fla, a água é um condutor de corrente elétrica, que é a melhor forma de combate que as situações há. É sempre que há uma entidade competente, nesse caso, elétrica, que há um bombeiro, principalmente, se for elétrica, já hoje, EDEC, que há um serviço de EDEC, que é para se estar presente, para fazer aquele trabalho. E EDEC também, nesse momento ali, não sei de novo, mas, certamente, nós temos algumas preocupações, não só nesse tempo de Tchuba ali, que tem que ver com ligações domiciliares. As pessoas reclamam, mas que têm luz na casa, legalmente, se assim por e falar, para a maioria que ele demora, aquela morosidade na baliga. Nós temos alguns planos para isso? Sim, sim, nessas questões, eu não tenho que falar, não tem estado a trabalhar fortemente para dar resposta nesse sentido, só para não dar um exemplo. Em 2023, não realiza 6.883 novas ligações, ou seja, 6.883 só na Eletra Sul foi colocado contadores, pessoas que fizeram o contrato. Portanto, se não compara com 2022, não realiza cerca de 2.600, ou seja, não quase triplica o número de ligações. E nesse mês, ele já não está com cerca de 1.600 ligações já. Portanto, não tem estado toda muita atenção nesse sentido. Agora, o que eu lembro da Fla Pessoas é que, de facto, tinham coisas que estão de atraso na Liga Luz, em instalações elétricas que é feita na casa, e tinha estado também, em 2022, três ou quatro vezes para dar uma casa para fazer vistoria, tem que passar. Ou seja, também uma vez está de prova, também duas vezes está de prova, também três vezes está de prova, que está com essa prova. Nós não creio que eletricistas lá na casa que estão fazendo instalação para pessoas conseguem perceber aquilo que era as técnicas de instalação elétrica em baixa tensão da Fla para fazer execução de instalação conforme a regra, que é a primeira vez que não vai para paz. Assim, até diminui consideravelmente o tempo que demora para ligar o Luz. Por isso, em agosto de 2022, não produzem um panfleto, um folheto que tem nela tudo escrevido e desenhado de forma que está executada a instalação elétrica. Tanto montagem de contador, montagem de portinhola e de todo o dispositivo que a instalação elétrica, por de tempo, passa na vistoria. Se não conseguir isso, por ter certeza que não tem ainda resposta muito mais. Mas o Simão Flam, em 2023, não instala 6.883 no novo contador, não aumenta em 159% em relação a anos anterior. Portanto, no Santa da Passo, aliado também à celeridade e assertividade na execução de instalação elétrica, não está conseguindo muito mais. Exato. E tem uma outra preocupação também que tinha o dono de casa, está a falar, essa chama e conta de luz, mas também tchau, que ele é uma coisa que sempre está reclamada de elétrica. Agora, é daqui, nós temos que pensar na verdade também, que ele parte ali? Sim, sim. E sobre isso, no Teixeira trabalha muito fortemente no Sino Hoje não se parte de comunicação. Hoje, as pessoas veem na página de Eletra, agora é daqui, então hoje, ela é uma notícia de comunicação nesse sentido, principalmente em termos de como usa a energia de forma racional e eficiente e para morrer. E talvez as pessoas tenham ideia, uma consumo também de tchau, mas é que tenham noção de onde que esse consumo sempre percebe. Então, no Teixeira faz tchau trabalho, eu não faço com escola de São Pedro La Tarda, eu não faço com escola de pensamento, eu não faço com o Liceu Abílio Duarte, eu não faço na Ilha de Fogo, não tem chato a trabalhar com associações comunitárias sobre como poupar energia, utilizar a energia de forma eficiente para que não utilize apenas aquilo que não necessita e não paga para aquilo que não se utiliza. Aqui, através de adoções de boas práticas, por exemplo, às vezes lá na casa uma pessoa tem uma família de dois alguém ou três ou quatro, eu estou comprando uma geleira grande demais, muito mais grande que necessidade de família, sabendo que tamanho também tem a ver com potência, então eu compro um bocadinho mais pequeno. No caso de máquinas de lavar roupa, é que a máquina leva cinco quilos, o que não lava com um quilo, não lava com cinco quilos. Na hora de baquenta e comida, por exemplo, não é com um recipiente grande em vez de baquenta a família individualmente. Portanto, são vários, não susto em lâmpadas e engandescentes para lâmpadas leds, portanto, quando deixa a lâmpada acesso onde é necessário, quando põe frigorífico ao lado de fontes que produzem calor, ao lado de fogão, por exemplo, quando o frigorífico tem que estar da vera direto, ou seja, da ficha direto, conjuntos de hábitos que se não eliminam, não está disso, não se consumam e não está hoje, mas de facto, não é aquela que não se consumam, não se usa. Nesse sentido, hoje não tem um laboratório de contador que certifica tudo o contador antes de ser instalado e se a pessoa se tiver dúvida mas se o consumo está alto, não está bem com os equipamentos que não está instalando, não está fazendo todos os testes de parâmetros do contador, se não for de certo, não está bem com o laboratório, não está testando e não está certificando o consumo. Exato. não está deixando a mensagem assim, não está para as pessoas para ter certos cuidados, para adotar tudo que as medidas que já nufla ali, não está para as pessoas também para evitar situações de roubo de energia, para evitar situações de roubo de energia, para morrer crime, é crime, de acordo com a lei nº 33,8 Romano, 19 de setembro de 2014, ele pode ser punido com até cinco anos de cadeia e para não falar também mais ato de roubo de energia, para prejudicar a empresa, nesse momento, é de que está diminuindo um bocadinho a capacidade de dar resposta em outras áreas, para morrer, é da louca, tinha o recurso que devia fazer para novos redes e dar respostas mais rápido, não é que as casas que não está falando ali, para combater roubo e para combater dívida, para morrer, roubo está a causa de danificação de redes que tem que ser substituído, portanto, não está falando para as pessoas nunca para acabar para aquele caminho, para morrer, é crime e é, e é danifica infraestruturas tanto de empresa com consequência também para todo alguém que tem luz direta para morrer, 23,33% de que não está paga na nossa fatura por cada quilowatt é para morrer e tem que ter perdas, portanto, nós tudo não está perdendo na situação de perda, portanto, é sempre de um bilhete para regularizar a situação, hoje não tem flexibilização para negociar dívida, não só fazer parcela, portanto, sempre procurar e, nesse caso, é de aqui hoje para fazer instalação direto e para ter luz direto para morrer, que é que não se repara, mas quem é que está que tem estado a roubar luz maioritariamente é pessoas que têm contador na casa, só no ano de 2023 não faz 4 mil autos de vistoria de que as 4 mil autos de vistoria de 2.600 eram pessoas que têm contador, é pessoas que têm contador que está paga a luz para esta conta que acumula e depois está cortado e depois está para o ato de roubo. Portanto, é que é mesmo as pessoas que estão roubando luz, as pessoas que têm só que deixa a dívida ou então está roubando para pagar mais pouco ou para pagar nada. E para pagar mais pouco o dinheiro no flamso, manda o dinheiro adotar boas práticas em vez de se dar agora. Mas tem situações também de que as famílias que estão ligadas já sentiam o tempo para a espera para ele trabalhar ligado, ainda acabei e que ele está levando a fase que ele atua lá, mas naquele número que eu sinto que ele é um número menor de quem é que tem em dívidas. Com certeza. E aquela questão é aquela que é no flamso, não se acelera lá no flamso, não é 2022 no Fazeba 2.600 ligação, não é 2023 no Faze, 1.883 essa ligação. Portanto, quase que não triplica no setor da resposta nesse sentido, mas o que é que não está flamso, nesse caso, o que é que o Diego já não aponta uma situação que é que a instalação elétrica está completa. Portanto, é preciso ele descer lá na casa recorre aquele folheto ou de amor que está lá para fazer a instalação assim não está passando na primeira vistoria não está diminuindo o tempo de espera. Outra coisa também não tem que estar clara, mas onde que tem roubo? Repara, só na 2000, nossa perda em termos de energia em 2023 foi de 111 gigawatt hora de energia total e com aquela 93 gigawatt hora na ilha de Santiago e apenas na ilha de Santiago na eletro sul que apanha Santiago fogo mais bravo e apenas 18 gigawatt é na Santiago norte. Portanto, Santiago sul tem uma situação de perda bastante elevada e em termos de dinheiro são 4 milhões de contos para ti e alguém não tem que se assente mas isso dá capacidade de empresa para dar resposta ainda mais satisfatória. Portanto, todo o nosso foco na setora é de Cabo Verdeano deve estar voltado para combate assertivo à perda mas isso exige a participação de cada cidadão de cada instituição para denúncia para a sensibilização para mostrar aos nossos vizinhos e aos nossos amigos mas de facto o caminho de perda tem consequência para nós tudo. Ok. Obrigada, Aveline, por estar conosco na chora amanhã e trazer o esclarecimento para as pessoas lá na casa que acredita amanhã se terá algum proveito dessa conversa ali desses responsáveis únicos responsáveis de empresa EDEC que é responsável para a distribuição de energia gossi para uma eletro gossi se é dividido em três empresas e nós não trazemos ali aquela empresa que é responsável para a distribuição de energia que deixa alguns dicas ali para nós lá na casa para nós que tenham cuidado nesse tempo de chuva ali e também para não saber o que não está fazendo nesse tempo de chuva ali com que as fios que estão te abençados expostos.